Tá filmando. E aí, porra, tá vendo tu vacilando, ó? Tá vendo a televisão, Zeta. Primeiramente, dá um alô pra galera que tá de casa aí. E aí, rapaziada. Que tá um sucesso. Tu sabe disso, né? Dá um alô pra galera que tá te assistindo aí, ó. Poucas ideias. Aqui, ó. Estamos em Casa Porta, em Casa Porta, ó. Boa viagem. Uma viagem no apartamento do meu amigo Jadson. Claudio, Fabiano, Ronaldo, um noiado perto de mim. Fé de na cruz. Fazem lixo. Noiado é? Com roupa de lixo. Fé de na cruz. Eita, cara. Fé de na... Por que tu fica me humilhando, Zeca? É, que o pai dá. Ah, chega nos cantos, rebola que as coisas é do Zoto. Ih, é... Ele tá vacilando, Zéca, pelo amor de Deus. Ó, se tu ficar em pé não vai aparecer tu não, ó. Senta aqui, pode se levantar não, senão vai cair um raio laser aqui. Vai, porra. Senta. Tem que se levantar, né, porra, pra falar. Ó aqui, ó. Isso aqui é bom ouvir tu escutar pelo microfone, tá ligado? Tá nem falando o bagulho. Tá, não. Tá não, cadê? Não tá ligando aí pra ele se escutar não. Quem tá aí em casa tá te ouvindo por aqui. Não. Tá, porra. Tem que botar a boca no microfone, Zéca. Ô, ô, Zéca, quer mais refrigerante? Hum, quer, Helio. Pega esse papão aí, vai chutar aqui o Red Bull, amigo. Faz três dias que ele não almoça. Quem? Eu como todo dia. Ih, tu disse o quê? Tem muito o quê aí? Muito o quê na tua casa? O que tu falou aqui? Tem comer que nem o mundo come. Ai, ó, não. Tu não cabe esse carne de cupi na tua vida. Carne de cupi? Acho que eu gosto de carne de cupi. É só carne. Não sabe nem como é. Eita, caralho. Se é que eu imagino... Como é, como é? Tá rindo? Pra saber qual é? É mole aí, é mole. Que tu é matuto. Ei, ei, ei. É só mano te chamando de matuto. Nunca me tem carne de cupi na tua vida. Bicho ao molho. Pua. Carne dos Estados Unidos. Tu nunca comeu. Só salsicha em ovo. Só salsicha em ovo. Ele é rico. Pode tá vendo não. Ele é milionário, Zeca. Ele é milionário. Acho que ele é dono da McDonald's. Tu é milionário. Ele é dono desse apartamento aqui, porra. Tá doido. Ele é dono de tudo aqui. Ele tem milhões de reais na conta. Respeita o cara, porra. Como é que quer dizer que ele é matuto? Matuto, ele vai. Tu tá falando com o patrão-chefe, porra. Ele é o dono da internet. Ele é o dono da internet. É, é, porra. É brincadeira. É brincadeira dele, Zeca. Isso é vida de fachada que a gente leva.